É o único amor, e dá-lhe, dá-lhe, tricolor, e dá-lhe, dá-lhe, tricolor, e dá-lhe, dá-lhe, tricolor, eu sou boa chance, Senhor! Bom jogo com cara de Libertadores, Ramiro, lançamento interessante por Viveiros, chegou de trás o Luan, mas já tinha impedimento, torcedor está ali, comemorando a rede, go! Luan, 29, quase 30 minutos de jogo nesse primeiro tempo em Porto Alegre, Viveiros estava em posição irregular, foi em direção à bola, Luan partiu de trás, botou na rede, O árbitro ficou olhando para o assistente, que em princípio estava marcando impedimento, o árbitro tomou para si a responsabilidade, entendeu que o Viveiros não participou, o Luan meteu na rede, marcou seu primeiro gol na Libertadores da América, e o Grêmio sai na frente em Porto Alegre, metida de bola espetacular no Ramiro, resta saber se o Viveiros participou... 2, vamos até 47, vamos ver o Alan Ruiz, corte bonito, vem o Alan Ruiz para o pé esquerdo, é a gente! Gol! Do Grêmio! Alã Ruiz, quase 44 minutos de jogo nesse segundo tempo em Porto Alegre, coraçãozinho, a torcedora enlouqueceu, uma grande jogada no argentino, que entrará pouco no jogo, ele puxa o pé esquerdo para o direito, entorta o Murilo, e finaliza certeiro no canto, no detalhe para você, o corte duas vezes no Murilo, e o chute preciso, certeiro mortal, de Alan Ruiz! O Grêmio faz um grande placar contra o Atlético Nacional, Alan Ruiz marca o seu primeiro gol na Libertadores da América, Grêmio 3, Atlético Nacional 0! Música 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 Agora vem para o meio, mais para o lado direito, você pode ver o lance, é difícil, olha o Barcos para decidir, decidiu o jogo, vão ver o Barcos, vão ver o Barcos, é a rede! Gol! Música Música Barcos, o Pirata, o primeiro na Libertadores da América 2014, por um rubaco, Medina, o Barcos aproveitou a falha do Murilo, ganhou a área na saída do Armani, seu compatriota, agora na rede, Barcos, o Pirata, marca o primeiro na Libertadores da América, e praticamente classifica, o forte, aguerrido e bravo Grêmio, para a fase oitava de final da Libertadores da América 2014, Barcos, o Pirata, Atlético Nacional 0, Grêmio 2, praticamente o gol da classificação, as oitavas de final, lambança do Murilo, não deu para o Valência, não deu para o Adoni, lindo gol do Barcos! Música Fernandinho abriu, perna esquerda, no Luan, entrou a drible, Luan para fazer! Gol! Gol! Luan, para o Grêmio! Nos acréscimos! O torcedor tricolor vibra aqui no Maracanã! Música O torcedor tricolor vibra aqui no Maracanã, e o Grêmio rodo, lá no campo de ataque, Lucas Coelho, o empregado, na ponta de banca, e é gol! Gol! O torcedor tricolor vibra aqui no Maracanã, e o torcedor 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 vibra aqui no Olha que linda bola para o Barcos, posição legal. Tirou o goleiro, olha o segundo, a batida. Gol do Grêmio! É do Pirata. Barcos. 19 minutos, o Grêmio vira o jogo na arena. Um lançamento espetacular, repare aí. O Luan foi trazendo, posição legal do Barcos. Ele teve calma para enfrentar o goleiro, esperou o goleiro cair e aí bateu. É zagueiro, mas está lá no ataque, fazendo a jogada com o Zé Roberto. Trabalhou o Maxi Rodrigues, limpou. Boa jogada, bateu. Gol! Do Grêmio! É de Maxi Rodrigues. Na jogada com o Zé Roberto, ele passou pelo Volat, bateu de pé direito, tirou do goleiro. Para fazer o gol da virada gremista. Dois para o Grêmio, um para o Botafogo. Jogada bem trabalhada pelo ataque do Grêmio. O Maxi Rodrigues saiu do banco para fazer o segundo gol do Grêmio, em Caxias do Sul. São Alain Ruiz, que foi para a bola, bateu. Gol! Alain Ruiz para o Grêmio. Dez minutos de partida, pé esquerdo, forte, rasteiro. Impossível de Vitor defender, mesmo que a bola estivesse no canto dele. Alain Ruiz, uma cobrança magistral, uma cobrança demais. Olha o recuo apertado. Lucas Coelho foi lá, ganhou do Vitor, vai marcar o segundo, atirou. Gol! Lucas Coelho, erro, erro imperdoável de Alex Silva. Ele foi retornar a bola para o goleiro, o Vitor. O fez de forma absolutamente curta, insuficiente. Lucas Coelho foi com força, com gana, com raza, com deter... E depois, o presidente da Copa do Grêmio. Um pulchamento provado, o Vitor. O Vitor! 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 Acréscimos, o Pirata pode estar colocando o grano de novo no G4. Bola para a área, Acréscimos, o Pirata matou no ponto da saída do Atlético, deu um jogo inteiro, mas bastou um lance para o Bacchus, mata, gira e o Bacchus vira para o Bacchus. Dominou, tocou para o Camilo, Camilo para o Juliano, para o Dudu, escapou, tem apenas o goleiro, triblou, vai marcar o gol, atirou, goooooool, goooooool, o Dudu para o Grêmio, finalmente o Dudu, 30 minutos e meio no contra-ataque, ele ganhou em velocidade, o goleiro saiu, foi triblado por ele, e aí Dudu soca, o goleiro meteu para dentro do gol, eu repito, 30 minutos e meio, 1, 2 a 0 para o Grêmio, o sufoco era do esporte, o gol é do Grêmio, está tudo legal. Dudu tocou para o Bacchus, para o Dudu, grande devolução, fechou para a área, ganhou do marcador, vai marcar o gol, deu pra o Bruno, é gol! Gol de Luan para o Grêmio, nos dividam, entrega em 70, 80% para Dudu, para Bacchus, eles começaram a jogar pela direita, Dudu foi simplesmente espetacular, o Duduzinho foi demais, ele ganhou do marcador e meteu no Luan, que só meteu para dentro 27 minutos, o Grêmio era melhor, era mais intenso, era mais time, era mais preocupado com a vitória, e aí está o resultado, o Grêmio está ganhando por uma... com essa responsabilidade também, né, de ser um desafogo na equipe do Abel. Boa, bola de Dudu na frente, pediu Alan Ruiz, Juliano vai conduzindo, entregou no Argentino, ele tentou limpar a perna esquerda, Alan Ruiz! GOOOOOOOL! De novo, Alan Ruiz! Primeiro! Aos primeiros seis do segundo... ... auxiliar e não para o árbitro, né, que estava encoberto na sua visão. Falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança, vai autorizar Luiz Flávio, já autorizou, para a bola o Luan, colocou... GOOOOOOOL! 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 Luan! Uma cobrança espetacular desta falta! Cavada pelo Barcos, botou a bola no ângulo do goleiro Daniel, que não teve a mínima chance. O Grêmio estufa a rede do Flamengo, empata o jogo na arena! Luan! Camisa número 26! Fez e foi para a festa! Um para o Grêmio! Um para o Flamengo! Mário Marcos! Cobrou com estilo, né, como deve cobrar... Um xin-malade, bye!